Pois em tuas mãos está a senhora salvação I got a feelin', whoo-hoo That's not gonna be a good night That's not gonna be a good night That's not gonna be a good night I got a feelin', whoo-hoo That's not gonna be a good night That's not gonna be a good night That night gonna be a good, good night I gotta feel it That night gonna be a good night That night gonna be a good night Só aqueles que são livres, vai, vai I gotta feel it That night gonna be a good night That night gonna be a... Prepara pra ser cancelado Vai, um, dois, três, vai Jesus, por ti eu me verei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu horror Jesus, por ti eu me verei Nunca me envergonharei Meu ser e todo o meu horror Meu ser e todo o meu horror Meu ser e todo o meu horror Deus... 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 Deus...